Nos últimos dias, muito foi falado sobre o Chrono Cross, que é um clássico do PS dos antigos, e que teria um remaster, né? Que a Square Clinic, a mesma empresa de Final Fantasy, estaria desenvolvendo um remaster dele. Até teve algumas notícias das dificuldades de desenvolver esse remaster, e muitos fãs que acham o RPG melhor de todos esse jogo, ficaram muito animados, né? E como eu sou um cara que curto bastante RPG, né? Eu não podia deixar de trazer ele, né? Então eu comprei ele, vamos estar testando aqui e comparando, vendo se realmente tá bom, ou se realmente a crítica tá certa. Então se já curtiram o tema, se inscreve aí, e vamos começar aqui a história. Vibração, vamos deixar no on. Aham, tudo normalzinho aqui. Aqui tá os comandos, aí vamos dar uma olhadinha. E eu não, eu sou uma das pessoas que não chegou a jogar ele. Eu jogava mais Suicodem e outros, que eu tô torcendo pra vir na nova PS Plus, né? Nos clássicos. Suicodem, Shadow Hearts, Dynast Tactics, outros jogos de estratégia eu joguei, mas esse ainda não. É a minha primeira vez também. Então tá, o nome eu vou deixar o padrão aqui. Surge. E vamos começar aqui. E vamos lá. 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 E vamos lá.